Palmeiras pode ter dois novos possíveis patrocinadores, eu vou explicar isso pra vocês, a gente tem também um Rony, pode ganhar mais fortuna ainda fora do Palmeiras e não podemos esquecer do John Arias, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe porcada, como vocês estão rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra outro vídeo. Rapaziada, não se esquece de deixar seu like, se inscrever, você acaba de chegar no Jornal Viverde, onde eu chego com a info, com a notícia, você vai chegar com seu like e sua inscrição. Tudo isso ajuda demais aqui a casa. Vocês viram, estou num cenário diferente, mas sempre trazendo as principais informações da SEP pra vocês. Rapaziada, vamos começar os nossos assuntos e agora já começar sobre o John Arias. É isso, o John Arias que foi muito ventilado, muito falado dentro do Palmeiras e a gente ficou na expectativa, principalmente porque o jogador disse não a renovação do Fluminense, acabou não sendo vendido pra um clube de fora, o Fluminense entendia que não era uma grana suficiente e o jogador ficou aí meio chateado, porque havia um acordo verbal, mas havia um acordo entre o John Arias e o presidente do Fluminense, onde chegasse uma proposta de fora, o jogador seria negociado, seria vendido. E isso não aconteceu. E ontem, o presidente do Fluminense, ele deu uma coletiva, uma entrevista, foi uma coletiva mesmo, e sobre o John Arias ele falou o seguinte, que irá vender o jogador somente para o mercado externo. Não pretende vender pra nenhum clube aqui do Brasil. Pessoal do Fluminense já ficou meio apreensivo em possivelmente liberar o John Arias pra um clube rival, um clube daqui, né, do Brasil, sendo o Palmeiras, mas aí, pelo menos, né, agora, já de antemão, ele diz que não irá negociar o jogador. A gente tem que esperar, não adianta, porque proposta de fora só chegou uma, que eles recusaram. E o John Arias poderia ser uma ótima contratação pro Palmeiras. Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Pessoal, dando sequência aqui, eu quero entrar no assunto do Rony. Ontem eu trouxe pra vocês que o Palmeiras, ele poderia negociar o Rony no final do ano, já pensando aí na temporada de dois mil e vinte e cinco. E o clube seria o Cruzeiro, a SAF do Cruzeiro. E, pelo que está parecendo, o Pedrinho, que é quem comprou o Cruzeiro, o Pedrinho BH dos mercados BHs, ele estaria disposto a pagar mais de um milhão de reais pra ter o Rony no Palmeiras. Por coincidência, ontem eu estava vendo alguns vídeos do Rony, cara, e é impressionante. O Rony dois mil e vinte e um, como jogava bem, era outro jogador, gente. Era outro jogador participativo, fazendo o gol, ajudando o time com bolas incríveis, assim, inimagináveis, e resolvendo o problema do Palmeiras. E hoje a gente tem um Rony que não tem jeito, hein, já acaba não utilizando o jogador, e ele não rende metade do que a gente espera, metade. Enfim, Rony pode ser negociado, isso é uma confirmação, pode acontecer essa negociação, principalmente pro Cruzeiro, que seria o clube que aceitaria pagar o que o Palmeiras está pagando pro jogador. E o Rony no Cruzeiro, eu acho que pra ele seria ótimo, porque o Palmeiras ganharia uma grana, o Rony poderia ter muitas chances de ser titular no time da Raposa. Comenta aqui, e aí, você liberaria o Rony? Sei lá, gente, vai de cada um. Mas eu acho que o salário dele é muito alto pelo que ele entrega hoje no Palmeiras. Agora pra gente ir pro final e principalmente do assunto que mexeu muito com a torcida palmeirense, sobre patrocinadores. Eu vou começar falando pelo patrocinador que eu imagino que não seja o patrocinador master do Palmeiras, que é a Esporte da Sorte. Ontem, a informação do nosso palestra disse que a Esporte da Sorte teria feito uma proposta pro Verdão. O que eu sei sobre isso é que essa daí seria a segunda proposta. Eles fizeram uma proposta há quase dois meses atrás, aquela que eles falaram que o Palmeiras não retornou, não mandou, não deu uma informação, não aceitou. E o Palmeiras, ele respondeu sim à Esporte da Sorte. Ele respondeu dizendo que não queria a Esporte da Sorte como patrocinador. Negou o patrocínio e a grana informada. Hoje, a Esporte da Sorte, segundo o nosso palestra, ele ofereceu 310 milhões de reais. Todo mundo ficou empolgado. Só que ninguém analisou o que eles trouxeram. E o que eles trouxeram é que 310 milhões são por três anos. Vamos arredondar aí? Então, podemos colocar aí em 100 milhões? Então, vamos pensar, 100 milhões e 300 por mês. Vai dar quase isso. É o seguinte, a Crefisa, ela paga 81. Para pagar 100, a Crefisa paga. Isso daí ela chega. Isso daí ela chega. O valor que foi oferecido pelo Esporte da Sorte, que eles mandaram uma nova proposta para o Palmeiras, é o mesmo valor de antes. É o mesmo valor. Eu não sei se as pessoas não sabem ler a matéria, porque quando ele fala 310 por três anos, eles não vão pagar 310 milhões por ano, gente. É 310 dividido por três. É o que o Palmeiras já tinha antes. A Esporte da Sorte, hoje, é a que está nos noticiários policiais. Essa empresa, logo logo, provavelmente ela tenha as suas contas bloqueadas, porque o negócio não está fácil para o lado dela. O time do Corinthians está recebendo patrocínio, está recebendo a grana. O feminino do Palmeiras, que é o mesmo patrocinador, também está recebendo a grana, sem problema nenhum, mas será mesmo, vocês acreditam, que a Leila vai entrar com uma empresa que está sendo investigada dia sim, dia não? Eu acredito que dificilmente ela faça isso. Até para não ter problema futuramente, que é um saco. Possivelmente perder patrocínio, possivelmente isso, aquilo. Na matéria do nosso palestra, tinha um post da Esporte da Sorte, dizendo que eles estão legalizados, licenciados pelo governo brasileiro. Eu peguei a lista de sites de apostas que estão legalizados. A Esporte da Sorte não consta na lista. A Esporte da Sorte não consta na lista. Eu fui conversar até com pessoas que eu conheço, que trabalham com Corinthians, e eles me afirmaram, ela não consta na lista. Influenciadores que trabalham com Corinthians, eles fizeram essa apuração, e eles não trabalham, eles não estão licenciados ainda. Então a gente já tem um problema aí, já é um break. A lista está no G1, tranquilo para todo mundo acessar. Agora, o UOL, ontem pela manhã, trouxe a informação que a Sporting Betting estaria negociando com Palmeiras. E isso vai de frente com a informação que eu trouxe há três semanas atrás, por aí, né, dizendo que seria uma bete internacional. A Sporting Betting, sim, está licenciada, entrará na lista das 100, 120, 300 casas esportivas que irão, que estão licenciados pelo governo. Então a gente tem uma diferença muito grande aí. Em questão de dinheiro, porque não são 310 milhões, e sim, cento e poucos milhões por mês, a empresa não está licenciada, indo de frente com a matéria que a própria empresa acabou divulgando, um post que eles divulgaram. A Sporting Betting fez um post dizendo que estão licenciados, mas não estão na lista. E isso daí, pessoas de outros clubes já procuraram e eles não constam na lista. Então a gente tem um problema sério aí também. E, claro, a gente não pode deixar de falar da Sporting Betting, que foi apurada pelo Danilo Lavieri, aonde consta na lista, que eu fui procurar e está na lista. E eu procurei a Sporting da Sorte e não está na lista. Então as informações são essas. Mas eu acredito que a Sporting Betting seja a empresa com maiores chances de fechar com o Palmeiras. E isso, mais uma vez, vai de encontro com a informação que eu trouxe antes, falando sobre o Patrocínio Master. Assim que surgir alguma info sobre valores, tempo de contrato, com a Sporting Betting, eu venho aqui e passo para vocês. Beleza, rapaziada? Não esquece do seu like, da sua inscrição. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E avante palestra! Fiquem com Deus.